Há oito anos eu abri uma quitanda para vender frutas e verduras e descobri um dom, que é cozinhar. E montei a feiju da Ana, que eu tenho delivery sábado e domingo. Meu carro-chefe é feijoada, mas eu tenho petisco, camarão, franga passarinha e outros pratos. Quem quiser pedir as comidinhas da Ana, basta entrar no Instagram ou WhatsApp. Olá! Já conhece nossos produtos? Trabalhamos com diversos tipos de bolos temáticos, infantis, de casamento, com diversas coberturas. Chantininho, pasta americana e açúcar. Também atuamos com doces personalizados. Trufas, cupcakes, pirulitos, maçãs, bolos e brownies de palito. E para completar sua festa, atuamos ainda com doces tradicionais e salgados. Então, não perca sua oportunidade e vem conhecer nossos trabalhos e experimentar as nossas delícias. Tchau! Tchau! Tchau!